Como batata frita vocês aprenderam e curtiram demais, que tal agora a gente fazer batata no forno? Mas cara, é a batata do forno perfeita, que também tem vários segredos, então vamos lá, vocês vão pirar! Pra gente começar, tá de novo aqui, batata, e quando você for no mercado e você fala, nossa, eu preciso fazer uma batata assada ou uma batata cozida, opte sempre por essa batata de casca amarela. É a batata que a gente tá acostumado a comer, essa batata é muito rica em amido, então é uma batata que ela fica bem mole, é uma batata que ela é bem mais suculenta do que a batata asterix e a batata que a gente usou pra fazer fritura, e essa daqui é a batata ideal pra você assar. Então a primeira coisa que nós vamos fazer é descascar essas batatas, eu já deixei uma panela aqui do meu lado no fogo, com água, essa panela vai levantar fervura. Perrone, a batata não é assada, mas assim como a batata frita, ela tem alguns processos pra você fazer, pra elas ficarem perfeitas. Então a gente vai cozinhar essas batatas, e depois a gente vai assar, e no forno também são duas etapas diferentes. Eu tenho 25 gramas de manteiga aqui, eu vou colocar no refratário que vai nossas batatas, e vou colocar essa manteiga pra derreter ali no forno, que eu preciso dessa manteiga líquida, tá? Eu vou colocar aqui no forno, meu forno também já tá pré-aquecendo, temperatura no máximo 200 graus, que é o quanto a gente precisa pra fazer essa batata. Então eu vou pegar a batata aqui, vou cortar ela no meio, não pega a batata pra cortar no meio de assim, tá? Pega a batata no meio da batata de assim, por favor. Ó, tá vendo como a batata tem bastante, essa daqui tem bastante amido, essa daqui gruda na faca. E aí eu venho aqui com a faca em diagonal, eu corto aqui ó, aí ela vira, um palitinho. Deita a batata de novo, diagonal, outro palitinho, diagonal de novo, aqui não precisa nem ser diagonal, você pode usar o contrário ó, vem ao contrário, e aqui mais um. Quando você escolhe as batatas, você pode ver que eu escolhi elas, todas elas do mesmo tamanho, do mesmo formato, porque é muito importante, porque aí elas vão assar de forma uniforme. Agora, se você pega uma batata muito grande, uma muito pequena, faz cortes diferentes, uma vai tá crua, uma vai tá cozida demais, tenta sempre fazer os mesmos cortes, o mesmo comprimento, a mesma grossura. Minha água já tá fervendo, eu vou pegar essas batatas, vou colocar aqui na água fervendo. E agora, vamos contar aí, 10 minutinhos também. Quando eu falo 10 minutinhos, é depois que a água levantou fervura. Não adianta ela tá soltando umas bolinhas, e você já colocar a batata, ou colocar a batata com a água fria, contar 10 minutos, aí não dá certo o cozimento. Levantou fervura, 10 minutinhos, não coloca sal, não coloca nada, que depois a gente vai temperar essa batata. Batatinha, pelando aqui na minha mão. Eu tenho aquele refratário que eu coloquei lá no forno com a manteiga, a manteiga derreteu, e a gente vai acomodar essas batatas de jeito que elas não podem uma sobrepor a outra. Então vamos jogando aqui, arrumando, e elas não podem sobrepor. Por que que eu coloquei manteiga? Então vamos lá, se eu colocar azeite, dá certo? Dá certo, porém a batata vai ficar com uma casquinha menos crocante. A manteiga, ela dá uma crocância a mais na batata, porque é mais gorduroso, mais gordura. E se eu colocasse aqui, por exemplo, gordura, tem uma gordura que eu gosto de usar muito de vez em quando, que é bem difícil de usar, que é gordura de ganso. Cara, a batata fica numa crocância fora do normal. Então ó, sal, um pouquinho de pimenta. Agora eu vou colocar no forno, meia hora, 40 minutos de forno, depois eu vou tirar, vou mexer aqui, e aí a gente vai continuar a nossa receita já já, peraí. Vamos hidratar os temperos que vão por cima da batata. Vamos colocar aqui, azeite, vinagre, eu vou usar vinagre de maçã. Nossa, Perrone, vai ficar com gosto de álcool. Isso aqui vai evaporar tudinho ali no forno. Orégano, Pimenta calabresa, não coloca muito que a pimenta com o contato com o fogo, ela potencializa. Eu vou colocar um pouquinho de tomilho. Agora eu mexo tudo aqui, isso daqui vai hidratando nesses 40 minutos de forno. Ah, Perrone, por que que você não temperou essa batata antes de colocar no forno? Porque na verdade, como eu vou usar elementos secos, se eu botar no forno, eles vão começar a se queimar e aí não fica um gosto muito agradável. Então, no último cozimento, que são 20 minutos, é o tempo de pegar o tempero e que não dá tempo desses elementos secos se queimarem dentro do forno. Meia hora de forno, 40 minutos, a gente volta, tempera e mais 20. Cara, dá uma olhada nisso daqui, ó. Se você quisesse comer assim, tava lindo já, cara. Olha, eu vou colocar um alho inteiro, outro alho. Isso aqui só vai dar o gostinho. Mais um alho, uma folhinha de louro e aqui eu vou jogar o temperinho e a gente vai dar uma mexida nisso daqui. Eu fiz bastante tempero aqui pra essa quantidade de batata, na verdade. Então eu vou dar uma mexida. E agora vai voltar pro forno. Eu já ia meter minha mão aqui, vocês imaginam o que ia acontecer? Então vai voltar pro forno, mais 25 minutos, 20 minutinhos. Porque aqui não foi nem 40 com a temperatura desse forno de Jedi. E quem falou que batata assada é uma coisa sem graça? Eu não sei, juro, eu não sei. Ela pode ser tão boa como a batata frita, cara. Eu gostaria muito que vocês fizessem em casa pra depois vocês me falarem se não é foda. Não sei se tá dando pra escutar o crack, mas tá fazendo muito crack aqui na minha cabeça. Eu tô ligado que muita gente ainda não é inscrito no canal. Faz aí, se inscreve no canal. Agora eu preciso de muitos comentários que o YouTube acha que... Não adianta você ser inscrito no canal. Se você não comentar, ele acha que você não tá mais curtindo os vídeos do Sandu Binsano e ele para de te mandar as notificações. Então comenta bastante, se inscreve, ativa o sininho. Segue a gente nas nossas redes sociais. Tem coisa que eu posto na rede social que não tá aqui no canal. E aí você fica por dentro. Então é isso, moleque. Até semana que vem. Um abraço pra todo mundo. Bom final de semana. Fui! Tchau, tchau.